A finitude do outro nos lembra que somos finitos também. Somos constantemente atormentados pela ideia de finitude, às vezes mais conscientes, às vezes menos. Há momentos em que o conflito se acentua, quando adoecemos, quando acompanhamos a doença de alguém ou quando morre alguém próximo de nós. A finitude do outro nos lembra que somos finitos também. Mas há um detalhe interessante que vale a pena ressaltar. O medo da morte está muito associado à maneira como nós vivemos. Sempre que precisamos pensar no nosso fim, inevitavelmente nós nos fazemos algumas perguntas. Eu estou sendo quem eu poderia ser? Estou ocupando o meu espaço no mundo? Estou vivendo de acordo com as solicitações do meu eu, da minha essência? Ou estou sob o comando do meu ego? Aquela parte de mim que só tem olhos para o que é frivo e superficial? A consciência da finitude pode nos ajudar a reorientar escolhas e caminhos. Não vale a pena perder tempo andando atrás de quem não nos quer. Tampouco é inteligente viver para agradar os outros. Descubra a voz de Deus em seu interior. Responda sem medos. Qual é a vontade dele para sua vida?